Globalóide é cobra, vem atacar planista, achou que ia se dar bem, achou que ia se dar bem, mas aqui tem planista irmão, aqui tem planista, você veio me atacar, você foi atacado irmão, qual é, qual é, tá achando que o negócio é casa da mãe Joana irmão, qual é cobrinha, cobrinha é que é trefe, tá achando que você pode comigo meu irmão, você tá fudido meu irmão, terra é plana cara, terra é plana você é cobra, você é cobra mas eu não tenho medo não irmão, otário, esse fuder na minha mão meu camarada, dou mordido logo na sua cara irmão, seu veneno não me afeta não meu parceiro, agora tu tá fudido, tu tá no sal meu irmão, tu tá no sal, arruma pra cabeça agora, por que que você não me deixou quieto irmão, era só me deixar quieto agora você se fudeu, otário, se fudeu, se fudeu, ô palóide de merda, seu bosta, seu bosta. Música Um parmesão ralado, sirva-se Música 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 Música